O carnaval tá chegando e eu não acredito que você não vai viajar porque você ainda não fechou negócio, não comprou seu carro ou tá com um carro que não tá legal e você não pode pegar estrada com ele então aproveite o carnaval de preços da GPB aqui da Teodoro Sampaio, isso Jean? É um super carnaval de preços, com preços arrasadores pra ser mais arrasadona estamos com toda a linha 1.0 a preço de fábrica Preço de fábrica toda 1.0? A linha 1.0 a preço de fábrica Você tá vendo? Então você pode conferir, você pode vir pra cá esse final de semana, eles vão estar de plantão aí você vem, você fecha negócio, dá tempo de você ir viajar, dá tempo de você pegar estrada com carro zero quilômetro a preço de fábrica, dar o seu como parte de pagamento porque vocês aceitam, né Jean? Nós fazemos a famosa troca com troca, aceitamos o seu lado como parte de pagamento e também temos uma coisa excepcional pra esse final de semana uma taxa pelo banco Fiat de 1,99 ao mês, né? É, eu sei que vocês estão arrebentando de vender por causa disso também Agora, quanto por cento tem que dar de entrada? A partir de quanto pra pagar 1,99? A partir de 15% de entrada Geralmente, as pessoas falam, você tem que dar metade pra eu poder ter uma taxa pequena Não, aqui com 15% de entrada, você paga uma taxa de 1,99 por mês Um detalhe só que eu queria deixar claro 1,99 agora é até em 36 meses Você tá vendo? Então não tem desculpa de você não viajar ou não só viajar, falar, poxa, eu tô com um carro que tá ruim, perigoso, eu preciso trocar Então é agora a hora, gente, venha pra cá Tá aqui em Pinheiros, um lugar fácil de chegar Fica na Teodoro Sampaio, tá perto da Rebouças, da Cardiá Arco Verde, não é mesmo, Jean? Antes da doutora Arnaldo Aham, aceita o seu lado como parte de pagamento Então você vai falar, ah não, não aguento mais, quero trocar Então vem, gente, aproveita Com 15% de entrada, você paga a taxa de 1,99 E toda a linha 1,0 a preço de fábrica Venha conferir De segunda a sexta, das 8h às 20h Sábado e domingo, das 9h às 18h Endereço de vocês, qual é? Teodoro Sampaio, 637 de Pinheiros Nosso telefone é 8837988 Ah, Teodoro Sampaio, ele é paralela a Cardiá Arco Verde Paralela a Cardiá Arco Verde, paralela a Rebouças E antes da doutora Arnaldo Então não tem desculpa, 8837988 GPV de Pinheiros, venha